Boa tarde, finalmente vamos fazer, né? Porque ontem eu deixei algumas pessoas que estavam ansiosos querendo saber dessa live, querendo participar da live, eu deixei todo mundo na mão, porque eu realmente fiquei na mão com o meu servidor, né? A conexão estava ruim, né? Eu não consegui nem fazer alguns trabalhos que eu tinha online por conta do meu servidor ontem, até para carregar vídeos estava horrível, então eu ia iniciar a live e ia acabar ela sendo cortada ali pelo meio e eu não ia conseguir trazer todo o conteúdo que eu gostaria de trazer, como eu vou trazer hoje. A gente vai falar hoje sobre fome emocional e fome física, como identificar e como trabalhar esse tipo de fome, né? Qual o tipo de fome que a gente vai identificar ali e como a gente vai trabalhar cada tipo de fome. Boa tarde, Dani, tudo bem? E aí, animada para o próximo desafio? Você tá dentro, né, Dani? Então, e a gente vai falar também sobre o próximo desafio, que é o desafio detox power de carnaval, né? Carnaval on. Aí que eu também tô num projeto, tô postando todos os dias aqui nos stories, né? Eu tô num projeto também de um... De no carnaval, eu coloquei, estabeleci metas, assim, pra mim, de no carnaval ter mudado um pouco a musculatura do meu corpo, né? Então, eu tô batalhando todos os dias, seis da manhã, tô madrugando na academia, tá? Porque é um horário muito legal pra mim, é um horário que me convém, né? Porque aí não atrapalha toda a minha rotina e eu consigo fazer todo o meu treino direitinho. Então, tá dentro, né, Dani? Isso aí. E aí, esse desafio, né? Ele... Eu vou trazer muitas novidades. Quem já fez os outros, pode até fazer esse, porque vai ser diferente, tá? Eu vou trazer muitas novidades dentro dele, vou trazer dois rodízios alimentares, vou trazer estratégias de realimento hormonal, vou trazer outros protocolos, mesmo, pra um emagrecimento acelerado de sete dias. E os últimos desafios que a gente teve, a gente teve resultados, assim, acima da média, assim, teve mentorada que perdeu seis quilos. Impressionante, né? Então, só com as estratégias que a gente tava dando ali durante esses sete dias. Então, assim, é muito bacana. Quem gosta das lives do jeito que eu falo aqui, eu falo exatamente assim, dentro do desafio, né? E, assim, é de fácil compreensão pra todo mundo, né? A gente não fica falando palavras difíceis, né? Não, a gente fala de um jeito que todo mundo vai entender. Então, é muito bacana. Então, anotem todas as palavras-chave que eu vou dar aqui. Vou dar três palavras pra você anotar e depois me passar pelo direct pra garantir seu passaporte pro próximo desafio, né? Que vai ser um presente meu pra você. Ninguém vai pagar nada, né? Vai ser um presente realmente meu que eu quero dar pra dar esse start no emagrecimento aí de quem estiver precisando, né? Desse start aí. Então, vamos dar sequência aqui, o assunto de hoje, que é um assunto, assim, que a gente vive muito, né? É um assunto que todo mundo sofre, né? Eu fico besta, assim, eu já ouvi umas pessoas falarem que nunca teve fome emocional. Eu fico assim, gente, como que essa pessoa vive sem ter tido um momento de fome emocional, né? A gente tá propícia a isso, né? Todo mundo tem momentos que você come ali, que você não tá com fome, realmente, você busca na comida uma fonte de prazer pra aliviar. De repente, ah, não tem nada pra fazer, eu vou lá comer, né? Quem nunca, né? Abriu a geladeira e ficou procurando coisa ali pra comer sem realmente estar com fome, sem o estômago estar roncando, né? Todo mundo... Eu acho que todo mundo é assim. Eu fico indignada quando alguém fala que não, que nunca teve isso. Hoje, eu sou controlada, né? Eu sei identificar a minha fome física e a minha fome emocional. Então, eu trabalho muito bem, eu tenho ferramentas pra trabalhar isso na minha vida, mas isso não quer dizer que eu não tenha. Eu tenho, assim, todo mundo... Eu achava que todo mundo tinha, mas aí eu fui fazer pesquisa sobre isso, descobri que tem pessoas que não tem, né? E você, Dani, tem fome emocional ainda? A Dani, ela emagreceu bastante... Quantos quilos? Bota aí, Dani. Quantos quilos você perdeu na mentoria? E, nossa, ela tá muito linda. Ela tá muito linda. Ela tá comigo, assim, desde o começo, assim, de quando eu comecei, em julho. E, assim, tá um espetáculo de mulher. E aí, ela aprendeu também a lidar com as emoções dela, mas ainda, eu acredito que ainda tenha algum tipo de fome emocional que ela precisa trabalhar, que ela precisa controlar. Então, isso é normal ter, né? A fome emocional, né? A busca pela comida pra dar prazer pras nossas emoções. Por exemplo, você tá triste, você vai lá e come. Você tá feliz, você comemora também com comida. Não é só na tristeza, não. Você tá em depressão, você vai pra cima da comida. Com certeza, você vai querer... Por quê? Porque a comida, ela te dá essa sensação de prazer. E por que te dá essa sensação de prazer? A gente vai entender, que eu vou falar, como gera isso, na maioria dos casos, como isso foi gerado dentro da gente. Por que no nosso pensamento, a gente pensa, a gente sabe a sensação que a comida dá, que é o prazer. A Dani tá falando que ela eliminou 13 quilos. E tá, assim, arrasando, né, Dani? Tá muito feliz com os resultados dela. Realmente, é uma mentorada minha que eu, assim, eu tenho muito orgulho, né? Porque ela... Meu Deus do céu, ela sabe como que eu sou apaixonada nela. E sabe como eu vibrei com cada resultado dela. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Boa tarde, Coutinho, Lucilene. Boa tarde, Bruna, que eu vi aí. E aí, Bruna? Tem muita fome emocional aí? Eu não sei se você tá aí ainda na live. Então, como que a gente... Como que começa isso dentro da gente, na grande maioria das pessoas? Começa na infância, né? Como que a gente imagina... Por que que a gente imagina que a comida provoca realmente essa sensação de prazer na gente? Por isso que a gente busca livro na comida. Porque na infância, por exemplo, quando a criança chora, o que que a mãe faz? Dá o peito, né? A comida quentinha, o alimento ali do bebê quentinho vai dar prazer pra ele e ele vai parar de chorar. Isso já entrou no cérebro dele e aí, tipo, ele vai crescer, esse bebê vai crescer e vai saber que com todas as vezes que ele ficar triste, ele precisa se alimentar pra acalmar aquela tristeza, né? Quando a criança cresce um pouquinho mais, ai, tá chorando, a mãe vai lá e dá um pirulito pra ele, dá uma bala pra ele, dá... Então, mais uma vez, né? Criou esse caminho neural ali na cabeça dessa criança que a comida sempre dá prazer. Caiu, ralou o joelho. A mãe vai lá e dá alguma coisa pra criança parar de chorar. E é sempre assim. E aí vai formando esse caminho neural realmente que faz com que a gente imagina assim, nossa, se eu ficar triste, é só eu comer. Só eu comer que tá tudo resolvido. Vou ficar muito feliz. Só que, assim, não é bem assim que acontece. Por quê? Porque a gente tem aquela alegria momentânea, né? Aquele prazer momentâneo ali da comida. Mas a gente sabe que, ainda mais quem tá no sobrepeso, quem tá querendo realmente se reeducar, a gente sabe que vai ter uma culpa, né? Vai sofrer uma culpa ali por ter pisado na bola, chutado o balde de repente, né? Jacado. Então, assim, depois do prazer, depois da felicidade que a comida trouxe pra essa pessoa, que ela vai sentir culpa, vai sentir tristeza. E aí vai ser um ciclo vicioso. Porque é o ciclo, realmente, né? Você come porque você tá triste, você come. Você come, sente prazer. Você sente prazer, depois você se lembra do seu objetivo, e aí você sente culpa, e aí você sente tristeza, e aí você come de novo. E assim vai, é um ciclo. Então, assim, é muito importante a gente entender o que se passa dentro do nosso corpo, né? A gente entender o que se passa dentro da nossa mente. Pra gente poder saber trabalhar todas essas emoções, né? A gente sabe que a nossa tristeza, os nossos problemas, a nossa ansiedade, a nossa depressão, não vai ser tratada com o alimento. Então, a gente, agora, né, já coloquei aqui, que o alimento não vai trazer felicidade contínua, né? Vai ser uma felicidade momentânea. Então, não vai ser tratada essa tristeza, não vai ser resolvida essa tristeza, esse problema seu não vai ser resolvido com a comida. Isso você tem que trazer pra consciência, né? Porque você tem que trabalhar, realmente, essa parte aí, e saber, realmente, o porquê desse problema, e como resolver esse problema, né? Você precisa resolver de forma que não atrapalhe o seu processo de emagrecimento. Então, resolver, ah, por que que eu estou triste? Então, vou analisar por que que eu estou triste, de repente, ressignificar alguma coisa, né? Eu, por diversas vezes, eu, no meio do dia, assim, eu vou falar que hoje é um exemplo. Hoje, eu tenho mil motivos pra estar feliz, aconteceram muitas coisas boas na minha vida, muitas coisas maravilhosas que eu estava esperando muito tempo, e eu tive notícia que aconteceu, só que eu me senti triste num determinado momento do dia. E aí, eu fui ressignificar isso, né? Fui por quê? Entender por que que eu estava triste se eu tinha motivo pra estar muito feliz. E aí, eu fui ali num primeiro momento do meu dia, onde eu percebi que eu tinha esquecido de fazer uma coisa, e aquilo ali estava me afligindo. Olha só. Então, assim, a gente olhar pra dentro de nós pra poder entender, realmente, os nossos sentimentos, né? E não procurar engolir, realmente, de fato, nossas emoções, né? Ali nos alimentos. E aí, como que a gente vai distinguir isso? Como que eu vou distinguir? Antes de falar sobre isso, eu vou dar a primeira palavra-chave ali do desafio, tá? A primeira palavra-chave é um hormônio que ele avisa pra gente quando a gente está com fome física, que é aquela fome, realmente, que a gente precisa comer, a fisiológica, né? É a grelina. A primeira palavra-chave é grelina, tá? Ela que faz o nosso estômago roer ali, avisar pra gente que a gente está com fome. Tá? Anotem aí, gente. Quem quiser participar desse desafio. A fome emocional, quem quiser, gente, passa aí o aviãozinho pras amigas participar dessa live também, se achar interessante, assim, né? Passa pra quem você achar que precisa realmente saber desse assunto, saber como eu tô trabalhando realmente de minha fome emocional e eu conseguindo emagrecer e ajudando outras mulheres emagrecer, né? Fala assim, ó, tem uma pessoa muito doida lá no live, que de vez em quando cai um cílios, cai um brinco, cai alguma coisa na live, mas ela fala uma coisa legal que a gente vivencia no nosso dia a dia. Passa lá isso pra elas que elas vêm correndo. Como que a gente vai distinguir essa fome emocional, né? A fome emocional, ela aparece do nada, né? Você, tipo assim, não é gradativo como uma fome fisiológica, né? Você, você do nada, assim, você, ai, cara, eu tô com uma vontade de comer doce, eu tô com uma vontade de comer um bolo de chocolate, entendeu? Do nada você fala isso. E isso, com certeza, é a fome emocional, porque a fome física, ela é gradativa, você sabe os momentos certos que você precisa comer, né? Então, assim, ela é gradativa, não é igual a fome emocional. A fome emocional é uma fome que você tem fome de um alimento específico. Exatamente o que eu falei agora. Ai, que fome, que vontade de comer uma pizza, né? Você sabe o que você quer comer. A fome física, você não sabe. Tipo, se você tá com fome, você aceita um alimento saudável, você aceita um ovo cozido, se alguém te oferecer. Você aceita tudo isso. Agora, a fome emocional, não. A fome emocional, você quer um hambúrguer. Você quer só coisa assim, ou doces, ou carboidratos, que vai te satisfazer, vai trazer essa sensação de felicidade. Né? Então, geralmente, assim, você escolhe as coisas mais que engordam mais, né? Geralmente, a fome emocional te provoca essa vontade aí, ó. Ainda mais se você estiver numa dieta que você tá tirando alguns alimentos, assim, numa reeducação alimentar, aí você vai ter essa fome mesmo. Né? Então, assim, é procurar identificar se eu tô com fome emocional, o que é que eu preciso fazer? A gente vai saber daqui a pouco. É... A fome, essa fome, como eu falei, ela surge de forma que você vai engolir suas emoções, né? Você realmente vai em busca dessa... desse alimento justamente quando você tá... Ai, eu não tenho nada pra fazer, tô ansioso, tô triste, tô... Ai, meu Deus do céu, preciso comer alguma coisa. Tô... Não, quero um chocolate. Chocolate, então, é o que mais dá prazer na hora que a gente tem fome emocional, né? Então, assim, é... Isso realmente é fome emocional. A fome emocional, se você... Por exemplo, ah, eu... Eu vou me distrair com alguma outra coisa, vou parar de pensar em comida, né? Vou assistir uma série que eu gosto, vou fazer uma atividade física, vou fazer alguma coisa assim. É... Você... Ela... Ela some, realmente. Né? Por quê? Porque eu não era fome fisiológica, era fome emocional. Você tava, assim, sem nada pra fazer, você procurou, você desviou a sua atenção, ela sumiu. Então, você sabe que aquela fome ali que você tava, realmente, era fome emocional. Né? É... Você não se sente saciado, realmente, quando você come, porque você quer comer sem parar aquilo. Se você quer... Você tá com fome emocional, você pega uma barra de chocolate. Você vai comer um quadradinho? Jura mesmo? Não, né? A gente vai querer comer a barra inteira, né? Então, assim, você não se sente, não percebe quando você se saciou. Você não se sente saciado de jeito nenhum. Você quer comer tudo que tiver ali à sua disposição. Então, isso, realmente, é fome emocional e ela precisa ser tratada, porque senão, você não chega no seu resultado. Né? Você não chega no seu objetivo de jeito nenhum, como eu, assim, diversas vezes, me sabotei, assim, imensas vezes. Imensas vezes. Né? Tipo, meu processo vem lá de 2015. Imagina, quanto que eu passei por isso, gente? Quanto eu ainda passo por isso? E aí, eu dei algumas ferramentas. Deixa eu ver se eu já vou dar agora. Eu dei algumas ferramentas já aqui pra poder burlar o cérebro, pra poder não ter realmente essa fome emocional. Na última live, eu até expliquei sobre, sobre, que eu falo, assim, que o cérebro, ele, o inconsciente, ele é burro, porque ele não, não distingue. Ele não distingue. É fantasia do que é real. Né? Tem um psicólogo aí na live que ele pode falar mais sobre isso. Pode orientar a gente aqui, ó. Se eu tiver errado, você me fala. Tá? Mas, assim, o que eu entendo, o que eu vivencio, o que eu sei, realmente, é que a gente pode, através de alguma âncora, né, disparar um gatilho mental, onde vai ajudar a gente desfocar, tirar realmente a sensação que a gente tem, né, de, de que aquela comida provoca prazer pra gente, só traz prazer. Como que a gente vai fazer isso? Se o cérebro, ele, não, não distingue o que é fantasia do que é real, né, o inconsciente, o exemplo disso, né, que eu sempre dou esse exemplo, é quando você assiste um filme e você se emociona nesse filme e aí você, você vê lá que o artista morreu, né, que o ator morreu, e tal, você começa a chorar. Por que que você chora se você sabe que é tudo ficção, que é mentira aquilo? Porque o seu cérebro, né, o inconsciente, ele não tem consciência que aquilo é uma fantasia, ele não sabe distinguir. Então, ele imagina que realmente você vivencia aquela história, que realmente aquele artista morreu ali, aquela pessoa que você já estava gostando pela história do filme e você começa a se emocionar com aquilo, né, então, assim, é um exemplo, né, de como o nosso cérebro, ele não distingue nada disso, né, e aí, eu tenho uma âncora que me ajuda muito, que eu sempre uso, que eu falo que é minha pulseirinha da sorte, é um elástico, né, que eu coloco no punho, né, todas as vezes que eu quero meu bolo de chocolate, ou minha taça de vinho, que eu amo, né, eu uso essa âncora pra disparar esse gatilho mental na minha cabeça. Qual gatilho mental? eu tô pensando no bolo de chocolate, não, cara, eu tô morrendo de fome, tô querendo bolo de chocolate, eu já sei que isso é uma fome emocional, né, porque se me desse brócolis, eu ia querer comer, se eu tivesse com fome física, sim, né, com certeza, né, mas naquele momento, eu quero bolo de chocolate, então, é vontade de comer, não é fome, né, é vontade de comer, e aí, eu quero esse bolo de chocolate, tô pensando nele, tô pensando nele, o que que eu faço? Eu puxo esse elástico, eu sinto dor, e essa dor, né, o meu cérebro vai ligar essa dor ao bolo de chocolate, então, todas as vezes que eu quiser esse bolo de chocolate, eu vou lembrar que ele não me traz só prazer, ele me provoca dor também, meu cérebro vai registrar essa sensação, olha que massa, e aí, todas as vezes que eu pensar, ah, eu quero bolo de chocolate, não, peraí, bolo de chocolate me dá dor, o cérebro vai avisar essa sensação pra mim, da mesma forma que ele, que ele pede o bolo de chocolate, porque tem a sensação de prazer, ele vai avisar, que eu vou ter essa sensação, que eu vou causar sofrimento pra mim, e o nosso cérebro, ele faz de tudo, pra gente não passar por sofrimento, né, a gente, ele faz de tudo, pra gente não sair da nossa zona de conforto, então, você não vai sentir, né, com tanta frequência, não vou falar que é uma coisa que, realmente, tira de você, isso, mas você não vai sentir com tanta frequência, essa vontade desse alimento específico, então, é uma estratégia muito boa, muito boa mesmo, uma ferramenta muito boa, que eu usei muito no meu processo de emagrecimento, que, tipo assim, é o que realmente me ajuda, é, a fome física, o que que é fome física, né, a fome física é a necessidade que o nosso corpo tem de repor energias, né, as nossas energias perdidas e tal, é, hoje, eu não apoio, aquela, 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 que eles falam, o que os nutricionistas, fugiu a palavra, eu, eu sou assim, gente, mas quando fujam uma palavra minha, que os nutricionistas falam, geralmente, ou falavam, né, que hoje em dia já se mudou muito, assim, essa ideia, de que precisa comer de 3, 3 horas, né, que, ai, que o nosso corpo, ele precisa repor as energias a cada 3 horas, ele precisa se alimentar a cada 3 horas, eu não apoio isso, por quê? Porque através de pesquisa, e através também de entender o meu corpo, sabe, o que o meu corpo pede, o meu organismo pede, eu entendi, que realmente isso não existe, gente, tipo assim, quando você tá com vontade de ir ao banheiro, né, é, você quer fazer xixi, né, vamos colocar assim, quer urinar, quer fazer xixi e tal, e aí você, o seu corpo, ele te avisa a hora que você quer fazer xixi, ou você estabelece assim, ah, eu vou fazer xixi a cada 2 horas, a cada 3 horas eu vou fazer xixi, você estabelece? Não, por quê? Porque o seu corpo, ele te avisa que você tá com necessidade de ir no banheiro aquela hora, então, da mesma forma, o corpo avisa pra gente que a gente tá com necessidade de comer naquela hora, pra repor as energias, e isso é a grelina, né, é esse hormônio que faz com que a gente sinta essa fome, né, essa necessidade de repor energias, e, e avisa ali, o estongo ronca, então, você tem realmente essa necessidade aí, e aí você sabe que aí, de repente, vai ser com 3, vai ser com 4, vai ser com 5 horas que você não come, aí você vai entender que realmente, olha, eu realmente estou com fome, não é fome emocional, por quê? Ah, e se me der um brócolis, agora eu como, né, porque, realmente, eu tô com fome, se me der um ovo cozido, agora eu como, realmente estou com fome, isso é fome física, você entender realmente a fome que surge aí no seu corpo, né, no seu, no seu dia a dia aí, então, assim, ela aparece, né, como eu falei aqui, gradativamente, né, devagarinho, não é aquela fome desesperadora, então, ela pode, você pode esperar, se eu estiver fazendo alguma coisa, você, você vai continuar com fome, a sua fome vai aumentar, é, gradativamente, mas você pode esperar um pouco, né, não é uma coisa assim, ai, tem necessidade de comer, não, não tem, é, necessidade de comer naquela hora, você fala assim, ai, não, dá pra esperar, a minha fome dá pra esperar, você vai lá e toma um copo d'água, que é uma estratégia muito legal também, de você, pra você saber se você quer, se você tá com fome física ou emocional, você vai lá e toma um copo d'água, tomou o copo d'água, não passou a fome, é fome física, com certeza, tomou um café, eu faço muito isso, tomou um café, não passou a fome, é fome física, você precisa se alimentar, pra repor suas energias, senão daqui a pouco fica fraco, né, tem várias coisas que acontecem, e a gente não come, no momento que a gente, que o nosso organismo precisa, né, então isso é, é, fome física, o estômago rói, como eu falei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu esqueci de falar, ah tá, se você comer, aí você consegue comer, e consegue se sentir saciado, quando você se sente saciado, você para, você não tem necessidade de comer tudo, entendeu, que tá à sua disposição, já a fome emocional não, você devora uma barra de chocolate, uma caixa de bombom, um bolo inteiro, e assim vai, um hambúrguo inteiro, você não tem controle, né, então assim, a fome física não, a fome física você, se você colocou aquele prato ali, falou assim, ai, eu vou comer isso aqui, vou se sentir saciado, você vai comer, de repente você chega na metade daquele prato, você fala assim, nossa, como eu já tô saciado, eu não preciso comer, tudo isso, você não vai sentir vontade de colocar mais, né, alimento no prato, né, porque você, você já se saciou ali, então a fome física, você consegue controlar, entendeu, não é como uma fome emocional, se você fizer qualquer outra coisa também, você, você, ainda continua com fome, já a fome emocional, se você se distrair, você esquece que você tava com fome, né, na fome física, não, você ainda continua com fome, ela vai aumentando gradativamente, então é assim que eu trabalho as minhas fomes, aí, no meu dia a dia, assim, eu tenho muita fome emocional, tenho muita fome de doce, eu amo doce, tenho, tenho, assim, eu tô triste, eu quero comer, e aí eu faço todas essas ferramentas, aí, que me ajudam, e aí eu consigo me manter no foco, né, e aí a gente tem, eu vou falar a segunda palavra-chave, tá, gente, a segunda vai ser leptina, leptina é o hormônio da saciedade, né, quando você comeu ali, se sentiu saciado, é o hormônio da saciedade, tá, a segunda palavra-chave, leptina, que é, do desafio da Tox Power, tá, pra você participar do desafio, então, vamos lá, como que, como a gente pode evitar essa fome emocional, eu anoto tudo, gente, pra eu não esquecer, porque eu tô uma pessoa muito esquecida, desde o último Covid que eu peguei, né, que foi, tem um mês, mais ou menos, eu, assim, meu, eu esqueço palavras, assim, eu não sei se vocês já acompanharam algumas lives de mim aqui, que eu esqueço muita coisa, e aí, eu preciso anotar, pra eu ir seguindo, porque senão, é, eu vou ficar aqui, é, é, eu não vou lembrar o que que eu tinha que falar, né, eu não sei se foi o Covid realmente, mas eu sei que foi, depois que eu peguei Covid, eu, assim, fiquei muito esquecida, não sei se é, alguma falta de vitamina no corpo, vou procurar saber isso, mas eu tô reparando isso em mim, que eu esqueço tudo, então, assim, seguindo, vamos continuar aqui, como evitar, sentir essa fome emocional, a gente tem, várias, como eu passei já uma ferramenta, a gente tem várias ferramentas, que a gente pode, primeiro, você precisa identificar, realmente, se é fome física, ou fome emocional, né, se identificou que é fome emocional, você precisa identificar, é, a razão do problema, né, por que que eu estou triste, como eu falei, procura ressignificar, né, porque, o motivo pelo qual você está triste, né, você precisa resolver essa situação, sem procurar na comida, né, sem que a comida seja pra você, uma válvula de escape, boa tarde, Larissa, tudo bem? Eu estou falando, realmente, de um problema aqui, que a gente vivencia muito, Larissa, fica aí na live, presta bastante atenção, como que você pode evitar, é, a fome emocional, como você pode entender ela, realmente, tá, é, então, e aí, a gente, a gente tem que saber, onde está a raiz desse problema, né, e como solucionar, e como não buscar nos alimentos, né, nesses alimentos, é, essa válvula de escape, né, primeiro, você precisa identificar isso, né, precisa identificar o problema, precisa identificar se realmente é fome emocional, identificou que se é fome emocional, você vai lá, identifica o problema, identificou o problema, identifica, ressignifica ele, procura saber como você vai solucionar, e procura colocar na sua cabeça, que você não, não pode ter essa, esse alimento como válvula de escape, porque não vai solucionar, não vai resolver, entendeu, coloque cada problema, no, 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 âmbito da vida, entendeu, se é financeiro, é financeiro, vamos resolver assim, não traga para o seu emocional, esses problemas, tá, é, se é amoroso, vamos resolver, né, se é sentimental, vamos resolver, e aí, tá, eu tô com problema, é, sentimental, né, como que é não trazer isso para a vida, olha só, presta atenção, eu tô com problema sentimental ali, meu relacionamento tá uma merda, e aí, eu tô com problema lá, e eu quero, eu preciso resolver isso, eu não sei como resolver, e aí, o que que eu vou fazer? Eu, eu vou deixar esse problema lá, vou solucionar esse problema lá, eu trago para a minha vida, por exemplo, ah, eu vou trabalhar, eu vou ficar de mau humor no trabalho, alguém tem culpa do problema que eu tô passando, né, isso eu não trazer para o emocional, para o emocional da vida, sabe, de tudo, de tudo que você vai passar no seu dia a dia, não trazer para todos os âmbitos da sua vida, né, eu vou trazer um problema amoroso para o meu âmbito profissional, não, né, então, é ser profissional, é profissional, os problemas que eu vou ter no trabalho, são problemas do trabalho, os problemas que eu vou ter em casa, são problemas de casa, né, e aí, buscar ressignificar, buscar, é, já identificou a raiz do problema, então, procura solucionar, procura solução, entendeu, e não colocar na cabeça que, ah, eu vou buscar fontes de prazer, né, eu vou buscar, eu tô triste com o meu relacionamento, vou buscar sentir prazer, é, em outra coisa, aí vai lá na comida, assim, top de comida, depois se sente culpado, né, então, assim, é ressignificar, colocar em cada lugar, para poder solucionar, não trazer para o seu emocional, para você não levar isso, não abalar o seu emocional, no seu dia inteiro, né, em tudo que você for fazer no dia, né, se você tá com problema financeiro, aí você fica tão desesperado, com o seu problema financeiro, que você vai lá, e, fica em depressão, em cima da cama, porque você não tem como solucionar naquele momento, você, fica chateado, não atende bem o seu cliente, se você atender, se você, trabalhar com o público, ou não trabalha bem, no seu trabalho, né, não, não, não consegue se concentrar, por quê? Porque você tá com aquele problema financeiro ali, que você não resolveu, então, eu, minha mãe fala, tem uma frase, que ela fala assim, ah, e os problemas que tem solução, para que se preocupar, se tem solução, e os problemas que não tem, também não posso me preocupar, se não tem solução, então, é assim, gente, que a gente tem que viver, e foi assim que eu trabalhei, né, o meu emocional, de forma, assim, que foi muito, meu, muito eficiente, assim, por isso que, sempre eu tô, é, alegre, sempre que todo mundo me vê, quem me conhece pessoalmente, sabe, que eu sempre tô alegre, e tal, é que eu não tenho problema? Imagina, claro que eu tenho, né, e muitos, né, é que hoje, eu sei lidar com toda a minha parte emocional, né, e aí, eu sei que, eu não posso buscar, é, outras válvulas de escape, para resolver um problema, que não tá naquele âmbito, entendeu? Então, assim, é, é, é saber entender isso, é saber entender isso, então, a solução da, da, da forma emocional, é realmente entender todo esse lado, ah, Keila, na prática, como que faz, né, porque isso aí, é muito teoria e tal, na prática, como que a gente consegue fazer tudo isso, né, é, como que eu deixo de comer, porque eu estou triste, né, ressignificou tudo isso, né, colocou ali na cabeça, resolveu ali na cabeça, sabe como que você vai resolver, ou se não souber, vai deixar ali naquele âmbito ali, e, busca todas as estratégias, fez a ferramenta lá da, 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 da liguinha, faz a ferramenta da água, né, você vai lá e toma um copo de água, toma uma xícara de café, se não passar, é fome física, se passar, é fome emocional, se distrai com outras coisas, né, se vai lá e, e, vai fazer uma caminhada, vai conversar com alguém no WhatsApp, com um amigo, né, vai, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, que aí, se você tiver com fome emocional, ela vai passar, com certeza, né, se concentra nos, olha, a melhor estratégia, se concentrar nos seus resultados, visualizar o seu resultado, vai lá e coloca aquele short 38, que você quer vestir, no final do seu processo de emagrecimento, e se olha no espelho, e vê como ele subiu, na hora da sua fome emocional, ai, quero um bolo de chocolate, você vai lá e coloca aquele short 38, você vê como ele já subiu um pouco mais, do que a primeira vez que você vestiu, e aí, isso vai te dar um gás, pra você resistir realmente, essa fome emocional aí, e continuar firme no seu foco, no seu propósito de emagrecer, ai, de atingir sua meta, tá, é, comer devagar, gente, é a melhor estratégia, você tá ali na mesa, você já tá se alimentando já, tá, com a fome emocional ali, mas come devagar, come devagar, coloca o talher ali na, na mesa, né, que aí você, você vai ter mais tempo, né, você não fica só com o talher na, na mão, porque se você ficar só com o talher na mão, você vai lá e, e come rápido, fica com o talher, é, na mesa, a Larissa tá falando que a internet tá ruim, eu não sei, a minha tá ruim pra vocês, alguém pode me falar aqui, se eu, não sei, a minha tava ruim ontem, né, não sei se é a dela que tá ruim, e aí, gente, é, comer devagar, e ter também, comer em estado de presença, não se distrair, ai, comer na frente da televisão, todo mundo já sabe disso, né, todo mundo tá careca de saber, né, mas todo mundo faz, né, é, você come, você come sempre olhando algum filme, sempre vem assistindo, come rápido, porque tá, não tem muito tempo de comer, você come falando no WhatsApp, você come vendo Instagram, né, então, assim, é, procura, procura estar em estado de presença, por quê? Porque o nosso cérebro, ele, ele demora a passar informação, é, pra, pro, pro, pro nosso organismo, que tá saciado, demora a passar a informação, então, se você come rápido, não dá tempo dele passar essa informação, que você tá saciado, da, da leptina ali, trabalhar ali, e falar assim, olha, já chega de comer, já deu, você já tá saciado, não dá tempo, aí, você quer comer sempre mais, por isso que, que, às vezes, gera uma compulsão, né, que você tá comendo ali, pela ansiedade, você tá comendo sem perceber, porque você tá assistindo a televisão, você tá vendo o WhatsApp, e quando você vê, você olha pro prato, caraca, já acabou a minha comida, aí você quer comer mais, você quer colocar outro prato, entendeu? Então, é assim, gente, boa tarde, Lorena, tudo bem? A Lorena ontem me cobrou que eu não, não apareci na live, que eu não, não trouxe esse tema pra ela aqui, que ela tava ansiosa, espero, assim, que todo esse papo aqui, tenha servido pra vocês, né, que o que eu vivencio, o que é a minha história, o que é meu dia a dia, sirva de exemplo pra vocês, né, eu quero muito trazer, sempre conteúdos, assim, que são legais de dar, eu quero sempre trazer uma live também, mais espontânea, né, eu não quero nada muito, você vê que eu converso com vocês, às vezes eu tenho que me policiar, porque às vezes eu acho que eu tô conversando com amigos, né, tipo assim, amigos de frente a frente, não com o mundo inteiro, né, aí às vezes eu fico falando coisas demais aqui, né, coisas da minha vida, por exemplo, pessoal, alguma coisa assim, e esqueço, cara, que eu tô falando pro mundo inteiro, que qualquer um pode ver, e tal, porque eu fico muito à vontade na live, assim, eu gosto disso, eu gosto de lives assim, sabe, que desse bate-papo, assim, e que vocês participem, por exemplo, a Dani tá falando, que o filho dela, tem essa mania de comer olhando no celular, e aí ele sente fome rápido, e não fica saciado, né, Dani, o filho dela, por acaso, é meu sobrinho, amado, querido, Bruno Fantinato, né, que ela é ex-esposa do meu irmão, e assim, o Bruninho, realmente, cara, ele come o mundo, eu nunca vi, é magro, assim, de ruim, porque tem um metabolismo muito acelerado, né, mas ele come o mundo, meu Deus do céu, e aí, realmente, ele não tá no estado de presença ali, na hora da refeição, e ele não identifica que ele comeu, daqui a pouco ele olha pro prato, tá vazio, ele quer comer mais, com certeza, não se sentiu saciado, não deu tempo do cérebro, né, passar essa informação pro organismo dele, é, pra, pra realmente saber que se sentiu, que tá saciado, que já comeu o suficiente, né, porque, tipo, se distraiu muito ali. Eu vou passar a terceira palavra-chave, pra vocês, pra quem quiser participar do desafio, tá, quem já tá participando, né, igual a Lorena, já garantiu, o, a vaga dela, a Dani já garantiu, né, que eu vi aí, a Larissa ainda não, Larissa, vamos olhar essa live aí, vamos ver todas as palavras-chave, pra você participar, tá, quem, quem já participou, passa essa live pra uma amiga, tá, porque, é muito, muito melhor, quando você tá no, incentiva muito mais você, quando você tá num processo de emagrecimento, que tem uma pessoa compartilhando, é, o, o mesmo objetivo, entendeu, você se motiva muito mais, então, eu quero encher esse desafio, esse próximo desafio, que vai começar no dia 21, tá, e tá muito legal, então, vai compartilhando, né, clica aí no aviãozinho, vai compartilhando aí, essa live, a terceira palavra-chave, é o hormônio, da felicidade, né, do bem-estar, é a serotonina, né, e como que a gente trabalha, esse, esse hormônio aí, da felicidade, né, a dopamina, que é, né, o do bem-estar, né, é, com atividade física, gente, então, atividade física, também é bom, pra você, é, controlar, a sua fome emocional, por quê? Porque, ao invés de você buscar prazer na comida, você vai também sentir prazer, né, quando você, você ativa ali, seus hormônios, fazendo, fazendo uma atividade física, então, não é muito melhor, você queimar caloria, do que você ingerir caloria, né, a Larissa tá perguntando, o que que ela precisa fazer, pra garantir, porque ela perdeu o começo da live, é assistir essa live, Larissa, inteirinha, tá, quando a internet melhorar aí, e, anotar, todas as três palavras-chave, que eu dei aqui, eu dei três palavras-chave, aí, você anota as três palavras-chave, e me manda pelo WhatsApp, ou pelo, pelo direct aqui, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todas, né, espero vocês aqui, sexta-feira, amanhã eu não vou fazer live, tá, eu vou fazer na sexta-feira, outra live, sexta-feira, o tema vai ser churrasco, como não chutar o balde, ou, como chutar o balde, não, peraí, peraí, vamos voltar, como não chutar o balde, no churrasco, né, é, você não, não pode chutar o balde, da sua, da sua alimentação saudável, do objetivo que você quer da vida, toda sexta-feira, na verdade, eu tô trazendo um tema, como não chutar o balde, né, do seu objetivo no emagrecimento, e aí, sexta-feira que vem, esse tema foi escolhido por uma integrante, é, do desafio, né, uma, uma mentorada minha, né, que ela vivenciou essa história, né, de, ela passou no final de semana, ela teve um churrasco, e ela teve de saber, ela teve de saber, como não chutar o balde, nesse churrasco, né, do processo dela, e ela conseguiu emagrecer, num final de semana, num churrasco, então, sexta-feira, a gente vai falar sobre isso aqui, tá, se esse assunto interessa pra vocês, conto com a presença de todos aqui, beijo a todos, boa tarde, fiquem com Deus, e até sexta.